Música Levantei bem cedo, bati os que são E fiz um mate bem ajeitado Liguei o rádio numa estação O radialista passava um recado Diz que ali na fazenda vizinha Tavam precisando de um bom alambrado Eu que sou campeão e bom donador Ando solteiro e tô desempregado Música Debarrei um pouco, muntei meu cavalo Bordei a coxinha no pingo tostado Eu que sou campeão e bom donador Ando solteiro e tô desempregado Por volta da tarde cheguei na fazenda De longe avistei um campeão sentado Veio de casa e ele me recebeu Falei da notícia, escutei no rádio Ele me disse e te dizia o que Da onde tu veio deve estar cansado Pra ti que tá esgotando Esse é o Rio Grande Antigo Música No outro dia Era muito cedo Um galo fino acordava os pago Olhei pra fora Avistei lindos campos E lá no palanque Fredomão matado Me disse o velhinho Sodoma é pra ti Teia seguro Que está contratado Olhei pro céu E pedi adeus Volte pra terra Me faça um tostado Olhei a perna Já saiu bem eu Fui ver a cana Esforrando o cruzado Cada tiro desse parece um 44 Ropa que é coisa mágoa Foi domando ali Foi bem aquando Não tinha visto uma coisa em um guado A protesito eu voltei faz tanto Me disse o velho e tu está contratado Foi muitos anos Ali trabalhei Na grande fazenda Notícia do rádio Foi muitos anos Ali trabalhei Na grande fazenda Notícia do rádio Não tinha visto uma coisa em 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 uma coisa Obrigado.